Eu apoio o movimento Viva Cascais pelos valores que estão contidos na sua candidatura, que são o respeito, o rigor, a transparência e a inclusão. Todas as políticas de igualdade de oportunidades estão inseridas neles, assim como a política, as políticas para o emprego jovem, que realmente é o que é necessário para o nosso Conselho em termos de desenvolvimento. Toda a ação social tem sido fortemente apoiada por este candidato e, por isso, Viva Cascais, Viva o Movimento!